Campanha Reforma Política já, a nossa pergunta agora é qual o sistema de voto ideal? Para votar, basta entrar no site cmais.com.br barra jornalismo. Uma vez no site, clique na nossa enquete logo na frente, no topo da página e responda a pergunta qual o sistema de voto ideal? É o obrigatório hoje ou é o facultativo? As explicações dos temas desta nova enquete estão no nosso site. Vamos ver como é que está o resultado por enquanto? Qual o voto ideal? Obrigatório 8,93%, que é o atual, e facultativo 91,07%.